Labra de Gindungo São homem que pica, são homem que pica, são homem que pica, são homem que pica, na labra da criança que esparada, são homem que pica, pideu é do cota que capricha, são homem que pica, das tranjas chegou pras cilades, são homem que pica, solta da labra pra cidade, são homem que pica, 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 são homem que Labra de gindungo cresceu, plantação virou roça Gente que sorria e mudeceu, ardor virou coça A labra nunca pare, a roça nunca enguche O gosto do picante, que afulou o giz Com o homem que fica, com o homem que fica Ardeu, com o homem que fica Na língua da criança que é esbarata, com o homem que fica Fidel é do cota que capricha, com o homem que fica Na estrangea chegou pra estilade, com o homem que fica Salta da labra pra estilade, com o homem que fica Com o homem que fica, com o homem que fica Gindungo, com o homem que fica Com o homem que fica Labra de gindungo cresceu, plantação virou roça Gente que sorria e mudeceu, ardor virou coça A labra nunca pare, a roça nunca enguche O gosto do picante, que afulou o giz Com o homem que fica Com o homem que fica Gindungo, com o homem que fica Ardeu, com o homem que fica Na língua da criança que é esbarata, com o homem que fica Fidel é do cota que capricha, com o homem que fica Na estrangea chegou pra estilade, com o homem que fica Salta da labra pra cidade, com o homem que fica Gindungo, com o homem que fica